E veremos agora como as pessoas cujo conhecimento, determinação, compreensão, ação e tudo mais, quando influenciadas por esses modos, elas são assim invejosas, orgulhosas, sujas, malvadas, confusas e desencaminhadas. Influenciado pelo modo da paixão, o indivíduo não consegue distinguir o que se deve fazer do que não se deve fazer. Ele procura a felicidade através do prazer imediato dos sentidos, unindo-se com o sexo oposto. Mas depois a separação e sofrimento. De modo que a mente e sentidos de tal pessoa no modo da paixão só estão absurdos no desfrute material, seja nessa vida ou na próxima. E o indivíduo que age assim para obter algo, para renunciar, influenciado pelo modo da ignorância, nem tem essas motivações de desfrute. Ele não segue as escrituras, sempre se imagina o senhor de tudo, muito orgulho. Ele confunde as pessoas santas com uma pessoa comum e vice-versa. A pessoa assim situada, ela não tem condições de seguir o caminho correto, porque aceita irreligião como religião e a religião como irreligião. Ou seja, essas pessoas que agem no modo da ignorância não conseguem perceber a verdade, que é revelada pelas escrituras, principalmente pelo Bhagavad Gita. De modo que quando nós estamos aqui falando de renúncia, isso significa uma ação na qual você vai deixar de fazer algo para obter outra situação psicológica, onde você possa fazer o seu trabalho interno. E a renúncia é uma ação, sob esses três modos da natureza, ela tem tendências, por isso que a qualidade de renúncia de cada pessoa que está estabelecida dentro de um modo específico é diferente. É isso que nos ensina o capítulo 18 do Gita. Devemos estudar muito bem esse capítulo para entender o que é essa ação de desapego ou renúncia desse mundo material. O Sr. Krishna nos explica muito bem quais os fatores estão envolvidos nessa ação renunciante, como é a vida renunciada. Então, dessa maneira, o Sr. Ele descreve, no capítulo 18, os vários fatores que motivam a ação do indivíduo, estabelecendo, assim como nos capítulos anteriores, que a inação é impossível. A alma nunca pode deixar de agir. Então, não existe essa coisa da pessoa ser renunciada e não fazer nada. A renúncia significa uma ação específica num modo de consciência que está relacionado com os modos ou com o modo transcendental, como explica o Sr. Krishna. A entidade viva é sempre motivada por todos esses fatores que comentamos aqui acima, e inevitavelmente é forçada a agir. Acima de tudo, deve-se compreender que as ações não são executadas apenas pela motivação do indivíduo, porque ele quer fazer algo e faz. Temos que entender isso. Se não que essa motivação que temos está diretamente relacionada e dependente do desejo da super-alma, ou seja, do Sr. Vishnu, Krishna, que está situado dentro do nosso coração como um amigo. O devoto sabe, dentro do seu padrão de conhecimento, que é essa super-alma o Sr. que toma sempre a decisão última. É Krishna na forma da super-alma quem está dirigindo a atividade de todos. Então, quem não percebe a ascensão do Sr. e sua direção, quem não vê que é a super-alma que o está ocupando numa atividade específica aqui enquanto estamos encarnados, e não compreendem que o Sr. e não compreendem que o Sr. é o amo dos sentidos, ele vai pensar que ele próprio é o diretor e o executor de tudo na sua vida. Desse modo, Krishna está nos explicando que, em última análise, ele é que está dirigindo e controlando a nossa vida. Que as nossas ações são todas feitas, assim, automaticamente pelos modos. Isso que é a uma dificuldade de se compreender se você não estiver, pelo menos, no modo da bondade. Então, assim como a Arjuna é guiado, no começo do Bhagavad Gita, por esse falso conceito de que ele é o diretor e executor da sua vida, que ele está tomando resultados, né, está tomando decisões, pensando que os resultados bons ou maus de suas ações dependem unicamente dele, é que ele fica nessa posição de engano, onde o Sr. Krishna vai ensiná-lo que, sob a sua direção, a batalha de Kurukshetra já estaria com o resultado determinado pela suprema personalidade de Deus. Então, quando a pessoa entende que não é o único responsável pela execução dos fatos, e que, além de estar sendo forçada a agir pela influência dos modos da natureza, existe a causa última das ações, que é a super-alma. Ela pode, então, assim, agir sob a direção desse Senhor Supremo. E isso o devoto de Krishna deve entender plenamente, porque, ao tomar essa atitude de renúncia, ele se rende aos pés de lotos do Senhor, e o Senhor, assim, faz com que a sua vida espiritual e material sejam um sucesso. Um devoto, assim, pode entender que o Senhor está conduzindo como um amigo, assim, de dentro do coração. Não é que ele vai ter que renunciar ao mundo, porque o mundo é negativo. Assim, simplesmente por ele estar estabelecido em Krishna, então, automaticamente, essa situação de amizade faz com que Krishna mostre o caminho real da existência para a alma, que realmente se rendeu aos pés de lotos de Krishna com toda a sinceridade. Então, vamos lá.